Olá, eu sou a Tita e hoje venho responder a mais uma tag. A tag de hoje se chama Cenários de Ferão e foi criada pela Choca do Little House of Books para o canal 5 páginas. Eu não fui ataviada, mas gostei tanto da tag que resolvi responder. Portanto, vamos começar. Primeiro cenário. Foste viajar até um país que sempre quiseres conhecer e levaste um dos teus livros favoritos contigo. Mas perdem a tua bagagem, porque livros viajarias quilómetros e quilómetros para faltar até nas tuas mãos. Bem, o livro que eu escolhi representa também uma série do Ciclo de Pendragon, do Stephen Lowhead. Este é o primeiro volume, são seis. Eu li os três primeiros há uns 15 anos emprestados e gostei bastante, porque retrata a lenda do Rei Artur, de uma forma um bocadinho diferente ao que estamos habituados. E, há uns anos, decidi fazer a coleção. Fui arranjando os livros, mas este primeiro volume foi super, super difícil de encontrar. Eles já não se vêm à penda. Eu julgo que eles foram a ter feito só uma ou duas edições e depois desapareceu. E este volume foi muito, muito difícil. Foi um grande amigo meu, que conseguiu arranchar. E, sinceramente, qualquer um deles, qualquer um dos livros, mas principalmente este, eu fecharia que ele dizia que ele espera o Ted Falker na estante. 2. Houve-se gritos e depressa percebes que um livro se está a afogar. Que o livro estava a afogar, visto que tu, assim que o fez, decides voltar para trás e sentaste-te na toalha a apreciar o espetáculo. Bom, primeiro, eu não sou pessoa para me atirar à maluca, para vento de água, para salvar o que é que seja. Eu não sei nadar. Portanto, é um risco que eu não correria. E um livro que se enquadra nesta categoria, por ser, para eu não se importar que ele se afogue, que ele se queime, que sei lá o que há que lhe aconteça, é 50 somas do Grey. Eu vou deixar a capa por aqui. Eu li o ano passado, ou há dois anos, se não estou em erro, o primeiro e o segundo volume. E, sinceramente, aquilo é tão mal, tão mal, tão mal, que eu não sei se algum dia vou ler o terceiro. Portanto, é daqueles livros que a folga está à vontade, que ele não quer saber. 3. Adoro assistir a parques aquáticos. Não. No verão, porque te divertes sempre imenso. Por lá. Que livro super divertido, levas contigo, para te fazer companhia. Mais uma vez, eu não tenho livro físico, porque li em book. Mas, vou nomear para esta categoria, eu tenho o teu número, da Sofia Quincel. Eu li-o este ano, supondo que em junho ou em julho, e adorei. É um livro, num género, que eu não estou, que eu não tenho por hábito ler muito, mas adorei. A Poppy, é divertidíssima. Mete-se em situações, cada uma mais divertida que a outra, umas atrás das outras. É demais. É o livro indicado, para este cenário. 4. O que há de melhor no verão, se não os selados? Sim, mas eu como selados, também não ida. O único problema, é que te reta depressa. Que livro derreteu o teu coração? Bem, o livro indicado, para este cenário, é, nada mais, nada menos, que, O Chardim dos Fez, de Kate Morton. Eu já falei várias vezes, neste livro, para, na categoria de livros favoritos e afins. E é mesmo, um dos meus livros preferidos, quer da autora, quer de sempre. Porque, eu adorei este livro, mesmo, fantástico. É, é, foi daqueles livros que, eu queria chegar ao fim, para saber como é que acaba a história. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria que acabasse, porque, estava a custar tanto, Que, eu queria continuar, com estas personagens, com esta escrita. Portanto, dos três livros da Kate Morton, que eu já li, Este, é, sem dúvida, o meu, o meu favorito. O meu grande favorito. Próximo cenário. 5. Encontras-te num chardim, deitada na tua rede, a ler um livro gigante. Mas, do nada, aparece um enxame de abelhas. E usa-se, então, o livro que estás a ler, para as magares. Qual é o livro? Bem, um livro enorme, que eu tenho, na minha estante, é, David Copperfield, de Charles Dickinson. Este livro, é enorme, tem, se não estou em erro, 756 páginas. É mesmo, muito, muito grande. E é, o livro dedicado, para, acertar em alguém, ou em alguma coisa. No entanto, é, mal matar abelhas. Porque, nós, sem abelhas, O mundo não é sustentável. Eu não estou a falar por causa do mel, estou a falar por causa do polincínios e dessas histórias todas. Portanto, não se matam abelhas. Próxima categoria. Se passa o caminho da piscina, quando te depares com uma mega promoção de uma livraria, Entras e fez-te por lá um livro que queres imenso ler. Que livro encontras? Bem, eu tenho vários livros na minha list list, ou não fosse uma oficiada em ler, em livro. Mas, um livro relativamente recente, que saiu em agosto, e eu ainda não tenho, e quero muito, muito ler. É o último da série Sigma, do James Rowling, se eu for deixar a capa por aqui. E, portanto, se o fiz numa mega promoção, eu o compraria sem passar dos excessos. Próxima categoria. Oh não, adormeceste ao sol, com um livro em cima da tua barriga. Que livro não te importavas de ter marcado na pele? Bem, eu para esta categoria escolhi, Podia ter escolhido qualquer um da saga, mas escolhi o primeiro, o Dardo de Castiel, do Jacqueline Carey. Eu adorei este mundo. Em Portugal foram editados seis livros, mas que, no original, é uma trilogia. E é muito bom, é muito, muito bom. É um mundo criado a partir da Europa, uma Europa mais indiafal, mas com contornos diferentes. E a escrita da autora é muito, muito boa. E tenho pena que, se a saída de emergência, não vai editar mais nada da Jacqueline Carey. Eu penso, se não estou em erro, há pelo menos mais duas trilogias relacionadas com este universo, com o universo da Cachiel. E eu não me importava de ter marcado aqui este símbolo. Está aqui também, mas eu vou... Este livro tem uma jacket, porque o primeiro foi editado com uma capa, com esta, que corresponde à capa original. Se forem ver, a trilogia tem esta capa. E é este símbolo. E eu não me importava nada ter tatuado este símbolo. Próxima pergunta. E só um bocadinho que o meu caderno caiu. Faltei. Bem, foi relativamente fácil escolher um livro para esta categoria. Não que eu leia muitos livros, assim, de terror, não. Mas, um que se enquadra e não é especificamente o livro todo. É um conto. São, escolhi os contos da Daphne Mouré. Particularmente o conto Os Pássaros. No qual o Alfred Hitchcock se inspirou para fazer o filme. É um conto relativamente pequeno. Também com pássaros. Não é igual ao filme. Mas, os pássaros também se comportam de maneira estranha. Também atacam as pessoas. E foi... Eu estava a ler o livro. Particularmente quando me deparei com este conto. Continuei a ler. E como sabem, eu tenho pavor a pássaros. Há muito tempo. Desde sempre, praticamente. E quando cheguei a este conto. Eu fiquei de tal forma ansiosa. De tal forma assustada. Que eu nunca tinha ficado assim com um livro. E digo, se o conto fosse mais longo. Ao invés de um conto, se fosse um livro. Eu não teria conseguido chegar ao fim. Porque foi mesmo um livro que me deixou quase empânico. E pronto. Foram estes os 8 cenários criados pela Choca. Eu espero que tenham gostado. Respondam. Deixem-me uns links aqui em baixo para eu ver. E espero que tenham gostado. Um beijinho. E até à próxima. Tchau.